Música Começa agora, aqui na Record Marabá, mais um Balanço Geral, o melhor da informação na tela da sua televisão, com você, Milton Faria. Olá minha gente, um grande abraço, hoje é sexta-feira, tá no ar aqui na tela da Record mais um Balanço Geral. É o Balanço Geral Marabá, trazendo aquilo que rolou nas últimas horas aqui na tela da Record, e daqui a pouquinho você vai ter também, continuando com o melhor da informação na telinha da sua televisão, René Marcelo, direto de Belém do Pará, com o nosso Balanço Geral para todo o estado do Pará, trazendo os destaques que foram notícias nas últimas horas, nas cidades do Pará e na capital do estado. Informação a partir de agora é o melhor aí na telinha da sua televisão, nós vivemos as emoções dessa sexta-feira, hoje é dia 8 de novembro. Agradecemos o carinho da sua audiência, desejamos a todos aí um bom almoço, e vamos ver o que temos no nosso Balanço Geral, edição de hoje, sexta-feira. Olha, uma atleta karateka de Marabá venceu competição para o estado do Pará, na modalidade Karatê Interestilos. O processo seletivo do IFPA para informática e edificações é assunto para a entrevista de hoje aqui no Balanço Geral, nós vamos conversar com o diretor-geral do IFPA, professor Sérgio Cardoso. Sem terra, ocuparam ontem uma área da Polícia Federal, mas depois de uma boa conversa, acabaram deixando o local. Eles alegaram que não sabia que a área pertencia à Polícia Federal. Na rua Wadimo Salem, moradores reclamam das obras. É que os imóveis estão ficando abaixo da rua, no nível da rua, e eles temem a chegada da chuva. Daqui a pouquinho a gente vai conversar a respeito desse assunto, e tem mais aqui no programa de hoje. O cachorro atravessou a pista ontem, o motociclista caiu, se feriu na queda. O cachorro, infelizmente, morreu. Pré-projeto do vereador Pedro Souza, que é o líder do governo na Câmara Municipal, e que reserva vagas para gays no mercado de trabalho. Esse pré-projeto continua gerando polêmica e bate-boca na Câmara Municipal. Além do mais, nós temos hoje a prestação de serviço, alguns convites, as manchetes de jornal, aquela movimentação do Balanço Geral no dia a dia. Com o nosso melhor, muito obrigado aos nossos patrocinadores. Todos nós, a partir de agora, estamos no ar. Pois é, minha gente, vamos ao nosso Balanço Geral, edição dessa sexta-feira. Vamos ver aí o que tem de melhor da informação nas últimas horas. E a partir de agora, vamos lá. A gente abre o programa de hoje falando sobre essa vitória de uma atleta marabaense no Karate Interestilos. Ela trouxe uma vitória não só para Marabá, ela trouxe uma vitória para o Estado do Pará, porque ela participou do Campeonato Brasileiro. Aqui na tela do Balanço Geral, abrindo a programação de hoje, você vê agora. Na Câmara de Vereadores, Vanessa Alves da Silva recebeu os cumprimentos pela vitória no Campeonato Brasileiro de Karate Interestilo, ocorrido no início do mês em Fortaleza. E eu quero aqui, através dela, que tantos outros possam vir e que tantos outros vereadores aqui possam participar e incentivar e que o nome de Marabá seja levado lá fora por coisas positivas como esse campeonato que ela trouxe para todos nós. É o nosso município que está em evidência. Muito obrigado a todos vocês. A jovem atleta, de apenas 20 anos de idade, disse que foi a primeira participação dela no Campeonato Nacional, mesmo assim conseguiu duas premiações para o Estado do Pará. O primeiro lugar em comitê e o segundo em Catar. Para a gente divulgar o esporte tão, assim, escondido ainda dentro de Marabá, que é o Karatê. E eu estou me sentindo muito feliz de ter saído daqui de Marabá, representar tão longe, né, o Estado do Pará e ter traído essas duas medalhas. E vamos ver aqui o que temos nas manchetes do Diário do Pará, que está circulando hoje. Olha, um dia de cão. Trio de bandidos assaltou uma loja, na fuga trocou tiros com guardas municipais. Um sargento da polícia militar e a mulher dele foram baleados. Ela morreu na hora. O bando invadiu outra loja, fez quatro reféns. Policiais civis e militares, bombeiros também estão fazendo assembleia hoje e podem, inclusive, entrar em greve. Essa questão ontem me foi informada por um sargento bombeiro que, nesse momento, está em Belém do Pará e que acompanhou todo o acontecimento. Foi realmente um dia de cão ontem. A Record mostrou também essa matéria ontem, né. Aqui nós temos mais. Gravação. Então, juízes e AGU vão interpelar ex-deputados. Juízes eleitorais e Advogacia Geral da União querem que o senhor Antônio Armando, que é o ex-prefeito de Marituba, confirme ou desminta o conteúdo daquela gravação, né. Ele conversando com o prefeito João Salame e tal. Agora, como eu disse ontem, eu acho que quem está enrolado para explicar aí é o Antônio Armando. Quem são os juízes que andam pegando aquela pontinha, né? Quem são? Então, agora é outro negócio. Não é a primeira vez que esse tipo de notícia vaza no Pará. Aí tem um barulho danado, depois as águas se aquietam e a coisa fica como dantes no quartel de Abrantes, não é verdade? Como é que você vai punir um juiz, meu amigo? Diga para mim aí, por favor. Aqui tem mais, hein. 133 mil disputam, 5.400 vagas na Universidade Federal no Pará. Investimentos da Vale no Pará estão chegando a 9 bilhões. Só a área ambiental recebeu quase 120 milhões. A área de cobre foi destaque da empresa. O que nós temos mais aqui? Receita, restituição vai sair para 36 mil paraenses que vão botar a mão naquela graninha de volta. Na consulta ao sexto lote pode ser feita a partir de hoje. O dinheiro cai na conta no próximo dia 18. Eleições, aqui diz, Dilma venceria no primeiro turno, segundo pesquisa do Instituto Mineiro MDA, que mostra que a atual presidente lidera as intenções de voto. Esse é o Diário do Pará que está circulando hoje. Obrigado, seu Hinaldo. Obrigado, seu André. Valeu aí, tá? E obrigado aos jornais que chegam no dia a dia do nosso Balanço Geral. Eu vou aproveitar para estender aqui e fazer um convite à mocidade, à sociedade de um modo geral, em nome da Assembleia de Deus Seta. Em nome da mocidade da Igreja Assembleia de Deus Seta. Vem aí o sexto congresso de jovens. É tempo de lançar as redes. Estarão em Marabá a cantora evangélica Suelen Lima, que vem de Curitiba, no Paraná. E estará presente também em Marabá o preletor, pastor Nerildo Ascioli, que vem de São Paulo. Amanhã, dia 9, que é sábado, e dia 10, domingo, no ginásio Osorinho, na Marabá Pioneira, a partir das 19 horas, tá? Se você quiser melhores informações, www.adsetamarabá.com.br. Deixar um abraço aos amigos aí da Assembleia de Deus Seta. Obrigado aí pelo carinho da audiência. Sempre muito tratáveis, muito educados, né? Lembrar também, meu filho, que tem compromisso aí. Gavião, Kirkatejei, Parauapebas, dia 10 de novembro, cai domingo. Às 16 horas, aliás, é de 16 às 18 horas, eles estarão jogando Gavião e Parauapebas. E na quarta-feira, cai dia 13, né? Estarão jogando Gavião e São Raimundo. Já mandaram para cá o convite, nós vamos acompanhar. Esse jogo Gavião e São Raimundo vai ser um jogão de bola, hein? Eu quero lembrar você, companheiro e companheira, que nós trabalhamos em nome da Lexuti Móvel 24 horas. Está chegando em Marabá essa empresa que pretende fazer aquele atendimento. Por exemplo, houve um acidente, a pessoa caiu em casa, caiu no banheiro, caiu de moto aí na saída da garagem. Por exemplo, escorregou, tomou um tombo. Então, a Lexuti Móvel vai atender, fazer um pré-atendimento nesse tipo de evento, né? Desagradável até. E depois vai levar a pessoa diretamente para o hospital mais próximo. As ambulâncias da Lexuti Móvel são verdadeiros hospitais móveis, com equipes completas. A empresa está sendo construída, as instalações da empresa estão, a construção está terminando aqui na VP8. E a partir de dezembro, eles estão no ar, né? Trabalhando, produzindo aqui, pessoa protegida, área protegida, cobertura de eventos. Vão estar à disposição da sociedade. Eu quero deixar um abraço carinhoso à direção da Lexuti Móvel. Os planos vão ser comercializados a partir de R$ 30,00 e não é plano de saúde, não. É plano de vida, viu? Legal! Santiago, aquele abraço. Tudo de bom para vocês aí. Minha gente, daqui a pouquinho a gente volta. O processo seletivo do Instituto Federal do Pará para informática e edificações é um processo subsequente. É assunto da nossa entrevista de hoje, aqui no Balanço Geral, com o professor Sérgio Cardoso, que é o diretor-geral do Instituto Federal do Pará, Campos Industrial, na Folha 22. Eu não demoro nadinha, vou tomar um cafezinho ali, volto já, já. Pois é, minha gente, nós estamos de volta aqui na tela da Record, trabalhando em nome da Farmácia do Trabalhador do Brasil, onde você vai comprar o Elite Mil. E olha, o Elite Mil não é medicamento. Elite Mil é um complemento alimentar que vai melhorar a sua disposição, o seu ânimo, o seu desempenho sexual. E eu repito, não tem contra-indicação, não é medicamento. Elite Mil você encontra na Farmácia do Trabalhador do Brasil, logo marca na tela, com telefone, endereço, tudo certinho. E eu lembro a você o seguinte, medicamento mais barato do território nacional, respeitando aí os melhores laboratórios. Não é porque é mais barato que o laboratório, é ruim. E tem mais, você parcela as suas compras no cartão, tem descontos que podem chegar a 90%. E se você levar três caixas do mesmo medicamento de uso contínuo, a quarta caixa, você leva e não paga nada. Não dá para recusar o convite, venha para a Farmácia do Trabalhador do Brasil, porque nessa logomarca você pode confiar. Agora eu quero bater um papinho com você, que é jovem, que está terminando agora o seu ensino médio, você que está terminando agora no final do ano, ou você que já terminou esse ano e está pensando o que é que eu vou fazer da vida. Olha, vem aí o processo seletivo do Campus Industrial de Marabá, que é o processo seletivo técnico subsequente 2013 do Campus Industrial de Marabá. Eu tenho falado aqui nos últimos dias, são 35 vagas pela manhã para a informática, e eu estou falando de informática a nível técnico e também 35 vagas de edificações também a nível técnico. Então são 70 vagas divididas para os dois cursos de manhã e mais 70 vagas divididas nos dois cursos para o período da noite. Eu estou recebendo aqui hoje o professor Sérgio Cardoso, que é o diretor-geral do Campus Industrial, aliás, diretor-geral do IFPA em Marabá, que trabalha na Folha 22. Eu agradeço muito a sua presença aqui no nosso programa hoje, professor, e para a gente esclarecer um pouquinho as pessoas que de repente se interessam, né? É um prazer estar aqui, Milton. Eu te agradeço muito pela oportunidade, que é através de vocês que a gente consegue realmente fazer a divulgação necessária para que a gente possa realmente qualificar essas pessoas do município, né? A gente sabe que Marabá tem uma deficiência de pessoal qualificado, né? De qualificação profissional e nós do IFPA, nós estamos aí exatamente com a nossa obrigação e dever de colocar o mercado de trabalho profissional qualificado. Professor, essas pessoas que fazem esses cursos, eles se aproximam, o senhor falou no mercado de trabalho, se aproximam das vagas no mercado de trabalho para esse tipo de profissional? A gente, de uma forma mais rápida do que se não tivesse o curso? É interessante a pergunta. Eu sempre cito e sempre digo de que o IFPA, de uma forma geral, os cursos que nós oferecemos é o caminho mais curto para o mercado de trabalho. Primeiro que esses cursos nossos são de dois anos, são quatro etapas, quatro períodos, que são dois anos que o aluno sai formado, qualificado, para que o mercado de trabalho possa absorver. Agora, professor, tem uma taxa para pagar, não tem uma taxa para R$ 50,00 para quem vai participar do processo? O governo federal, isso nós estamos até um pouco preocupados com isso, mas o governo federal estabelece, já estabeleceu, de que nenhum processo seletivo simplificado ou concurso público, a nível federal, ele não pode ser taxado por menos de R$ 50,00. Então, a gente está preocupado, até porque no processo seletivo nosso passado, nós estabelecemos o preço de R$ 35,00 e mesmo assim, fomos sabedores de que encontramos dificuldades de algumas pessoas que não tinham condições de pagar essa taxa. O senhor acha, então, que a taxa pode ser um motivo para algumas pessoas, ou um grande número, deixar de fazer? Eu posso citar para você que no concurso passado nós tivemos mais de 5 mil acessos no site do IFPA e efetivamente pagaram e se inscreveram 2.600 candidatos. Cerca de 50%. Cerca de 50%. Então, a gente, na verdade, queríamos que tivessem 5 mil inscritos, pago, taxa, para que a gente pudesse, da quantidade, se tirar a qualidade desses alunos que foram fazer a nossa aula. Essa é a ideia, não? A ideia é que, porque os cursos têm excelente qualidade, então a ideia é formar profissionais de excelente qualidade. Excelente qualidade. Essa é a obrigação da instituição, entendeu? A gente tenta... Nós temos hoje um nível de laboratórios muito bons em todos os cursos nossos que nós oferecemos e a gente tentar colocar realmente no mercado de trabalho esse profissional com qualidade. O Estadão, além dessas 50 reais, ele, no decorrer do curso, ele tem alguma despesa extra? Não, de forma nenhuma. A gratuidade total. Totalmente gratuito. Inclusive, nós estamos com o projeto de doar para esses alunos o uniforme, as camisetas do uniforme e, inclusive, material didático também. Tipo caderno, caneta, a gente vai disponibilizar para esses novos alunos. As inscrições vão até o próximo dia 14, até em cima, né? Inclusive, o encerramento... Não haverá prorrogação. Não, não haverá prorrogação. O ano passado houve, né? Isso que eu queria informar para as pessoas que estão nos vendo, de que elas procurem o site do IFPA. IFPA.edu.br e lá ele obtém todas as informações necessárias. Ele gera um boleto para pagamento desta taxa. Quem tiver como comprovar a condição de não ter... Condição de pobreza. De pobreza. Condição de provar isso, a gente isenta esse candidato da taxa. Existe uma isenção. É só nos procurar na Folha 22, no Campus Industrial de Marabá, na Folha 22, que a gente passa todas as informações necessárias do procedimento. Se bem que no próprio site, no edital, está tudo explicadinho. É só a pessoa entrar e aproveitar essa oportunidade, né, Milton? Para não deixar passar. R$ 50,00, de repente, ele vai sacrificar hoje, mas lá na frente ele vai ter... Isso vai se multiplicar de uma forma muito positiva, né, professor? Não tenha dúvida. Mercado de trabalho, é isso. Mercado de trabalho. Agora, dia 14, encerram as inscrições e as provas. Vão acontecer quando? Olha, está no edital para 8 de dezembro a prova. Nós vamos estabelecer as escolas, porque essas escolas vão ser... O local de prova vão ser escolhido, de acordo com a quantidade de alunos que fizeram a sua inscrição. Mediante esse número, a gente vai dividir as escolas e a gente passa para os alunos a informação de local, hora, para que ele possa realizar a prova. Dia 8, que é no domingo. Eu sei que a prova vai de 9 da manhã até 12h30, no horário local. Não tem problema de horário de verão, que nós não temos efetivamente isso aqui. De 9h às 12h30, uma prova de 45 questões. 10h de português, 10h de matemática e 25 questões de conhecimentos gerais, que entra química, biologia, história, geografia. E a prova não é complicada. Prova baseada no ensino médio. No ensino médio. A prova não é complicada. O complicador maior é o número de inscritos, porque a concorrência realmente é muito grande. Espera-se o quê de inscritos para essa... O senhor espera os 5 mil inscritos? Não, eu estou numa expectativa, porque o tempo foi muito curto de um período de inscrição e essa taxa de R$ 50,00 são dois complicadores. É um fator inibidor, né? Com certeza absoluta. Mas se eu conseguisse 2.500 inscrições aí, eu estaria satisfeito. Até porque, Milton, a gente precisa ter receita para poder executar o processo. Ele também tem custo, né? Não, é um custo enorme. A gente vai precisar de fiscais, a gente vai precisar de pessoas que vão estar trabalhando junto com a gente. E tudo isso gera custo, né, professor? Tudo gera custo. Agora, as aulas começam quando? Ah, 20 de janeiro, a previsão, nós vamos fazer uma aula inaugural com todos esses 149 alunos. Vamos pegar um auditório que ainda não temos. Estamos com um projeto de construção, inclusive, do novo bloco lá. No auditório que a gente marca para os alunos, essa aula inaugural, onde os professores das disciplinas vão fazer dos cursos de informática e edificação, eles vão fazer uma explanação para que esse aluno tenha uma ideia do que é que ele vai realmente estudar no decorrer do curso. O que mais ou menos vai acontecer? Vai dar uma dinâmica nesses dois anos que vêm por aí para aqueles que vencerem o processo? E eu espero que todos que entrem, eles saiam formados. A gente não tenha problema de evasão, que é um problema realmente sério para caramba. A gente sabe que nossos cursos são muito complexos. Não são cursos fáceis e, às vezes, o aluno tem uma certa dificuldade, mas a gente tem que facilitar o acesso do aluno à instituição e dificultar a saída dele da instituição. Perfeito. É uma boa receita. Eu quero aproveitar esse momento aqui para chamar, não vou colocar palavras na boca do professor Sérgio, mas eu quero chamar a atenção das autoridades. Nós temos ali na Fúria 22 a presença do IFPA, que é o Instituto Federal do Pará, Campus Industrial. Gente, é uma instituição de ensino da maior importância. Ali pertinho também você tem a Escola Jornal das Pontes Adias. Você tem ali uma comunidade, sabe, que dia a dia aflui naquela região. Vamos esperar que a Secretaria de Obras, a Prefeitura Municipal, se lembrem de mandar resolver o problema naquela rua do IFPA, mandar tapar os buracos, colocar umas fotos, seria uma coisa boa, não seria uma pessoa. Maravilha. Diminuiria com certeza o índice de roubos e assaltos que existe lá. Alguma violência que existe ali, justamente baseada na dificuldade de locomoção. Tem que diminuir nos buracos, lá está o pessoal esperando. Tem a dúvida. Então vamos esperar que essa providência seja tomada e eu espero que o nosso amigo Padua, né, esteja nos assistindo e possa mandar resolver. Atenção, eu vou repetir aqui o site para você que viu a entrevista. Qual é que é o site e tal? www.ifpa.edu.br, tudo junto, viu? Ou o telefone 2101-6300, tem uma equipe lá para atender você e tirar qualquer dúvida que de repente ficou nessa entrevista. Está certo, professor? Perfeito. Professor, obrigado pela presença. Eu que agradeço. Tem mais alguma coisa que o senhor queira colocar para a sociedade? Não, não, é incentivar as pessoas para que não percam essa oportunidade. E dizer mais uma coisa, Milton. Nós estamos com o primeiro dia útil do ano de 2014, de janeiro que vem. Primeiro de janeiro. Primeiro dia útil, que seria no dia 2. Porque domingo, primeiro cai domingo, é feriado. Seria feriado no dia 1º, dia 2. A gente já vai iniciar o processo, todo o trabalho para o outro processo seletivo, para o curso de agrimensura, automação industrial, mecânica, química e eletrotécnica. Para o início do ano? Já para o início do ano, para que a gente faça o processo seletivo acontecer até meados de março, início de abril. A gente faça o processo seletivo, trazendo imediatamente para a sala de aula o curso de agrimensura. E os outros quatro cursos, eles terminariam em junho, para início de agosto o aluno já está em sala de aula. Isso tudo vai estar no edital, que as pessoas fiquem ligadas também, porque nós vamos ter processo seletivo para mais cinco cursos. É muito trabalho agora esse ano, que está chegando. Tem, muito trabalho. Mais uma vez, muito obrigado, professor. Obrigado também, meu. Minha sorte, um abraço aí, o equipe lá do IFPA, muito competente, né? Muito obrigado pela presença. Obrigado, obrigado. E eu vou para os comerciais, volto daqui a pouquinho, porque ainda tem muito mais no balanço geral dessa sexta-feira para você. Obrigado aí pelo carinho da audiência. Um minutinho só, a gente volta já. Pois é, minha dita, nós já estamos de volta, cafezinho gostoso aí, maravilha. O pessoal tem dia que capricha mais, né? Porque é gostoso todo dia, mas às vezes o pessoal capricha mais. Deixar um grande abraço aqui ao meu querido e particular amigo, Coronel Lopes Cora. Estou sabendo das novidades aí, viu, Coronel? Um abraço carinhoso ao senhor aí no GAC de Selva. Deixar uma alusão para o pessoal do 52 Bis, que hoje fez também a espinha de peixe, que bateram o recorde hoje pela manhã. Brincadeira, hein? E deixar um carinhoso abraço também ao comando-geral, Estado-Maior da 23ª Brigada de Fantaria de Selva, e ao comandante-geral da nossa 23ª Brigada, General Teófilo, a ele e aos comandados aí, pela 23, o pessoal aí das unidades gerais do Exército em Marabá. Um abraço carinhoso aqui do nosso programa. Muito obrigado pelo carinho da agradável companhia. Eu vou pedir a produção, vamos ver aí umas imagens da rua Wadimu Salen. Dá uma olhada aí nessas imagens, está vendo? As máquinas trabalhando e poruru e não sei o quê e coisilosa. É uma obra importante que foi solicitada há muito tempo lá pelos moradores, mas pelo que você pode ver aí, na verdade, as máquinas estão realmente produzindo a obra. A reclamação lá dos moradores da rua Wadimu Salen é de que o nível da obra está deixando os imóveis abaixo do nível da rua. Então, os moradores estão preocupados e muito preocupados com as chuvas que estão aí chegando, já estão se aproximando. Aliás, nós tivemos até uma chuvinha aí, vamos dizer, relativamente grande nas últimas horas. E isso preocupa aqueles moradores, porque com a chegada do inverno, quando o invés de se intensificar, essas águas poderão ser alagadas pelas águas da chuva e em função do desnível entre as obras que estão sendo feitas e os imóveis. Eu quero aqui chamar a atenção, eu até tentei falar cedo hoje com o secretário de obras, o Antônio de Pádua, que sempre é muito receptivo, sempre é muito simpático, para saber qual é a providência que vai ser tomada lá. Quer dizer, que tipo de providência será tomada para evitar o alagamento das casas. Eu deveria mostrar essa matéria na próxima segunda-feira, completa, já com a presença aí da fala do secretário de obras, para que a gente possa dar uma resposta aos moradores da rua Wadimu Salen. Você viu aí como é que está? Pois é, segunda, terça-feira, vamos voltar a esse assunto aqui no nosso Balanço Geral. Quem está com a gente aqui nesse momento é a Jennifer, ou a Jennifer, lá do Carajás da Sorte, que tem um recadinho para você. Ela é sempre muito simpática, muito alegre, muito carismática. Na tela do Balanço, seja bem-vinda, menina. O Carajás da Sorte, essa semana, pode realizar o seu sonho de ter um carrão. Porque só no quarto prêmio, olha só a super premiação que nós temos para você. Uma linda caminhonete, mais uma moto na carroceria. Essa linda L200 HLS 2.4, a gasolina zero quilômetro. Mais uma linda CG 125, totalizando o valor de R$ 86.666. E você pensa que parou por aí, né? Parou não. Do primeiro ao terceiro prêmio, temos aí três lindas motos CG 125, cada uma no valor de R$ 6.666. Além de tudo isso, ainda tem mais 10 giros da sorte. Você não vai ficar fora dessa, né? Então, corre e adquira o seu Carajás da Sorte realizando sonhos com você. Obrigado, minha cara, Jennifer. Muito obrigado. O Carajás da Sorte realizando sonhos com você. Está chegando a hora, hein? Hoje é sexta-feira. Você tem aí mais algumas horas para participar essa semana de mais um momento do Carajás da Sorte. Compre o seu título, adquira já o seu título de capitalização do Carajás da Sorte. Olha, um cachorro atravessou a pista ontem, o motociclista veio ao chão, o cachorro infelizmente morreu. Vamos acompanhar, é rapidinho aí, só para você ver como é que todo dia nós temos em Marabá e pelo Brasil afora, acidentes dessa natureza aí. Veja aí. Um acidente aconteceu no fim da manhã desta quinta-feira, próximo ao Campus 2 da Universidade Federal do Pará. O motoqueiro atropelou um cachorro que atravessava a pista e caiu no asfalto. Ele recebeu atendimento do SAMU e foi encaminhado ao Hospital Municipal de Marabá, aparentemente sem graves ferimentos. Já ao vira-lata morreu no local e até amanhã desta sexta-feira estava estendida ao chão, exalando mau cheiro. Agora, de quem é a culpa por um acidente desse? É claro que essa culpa, em grande parte, ela é, ela pode ser, essa culpa pode ser de responsabilidade dos proprietários desses animais, que deixam os animais soltos por aí. Tem gente que não preocupa em manter o seu animal confinado, o animal vai para a rua e acaba acontecendo isso. Quer dizer, nós tivemos aí a queda do motociclista, se machucou bastante, e tivemos a morte do pobre do animal. O animal não pensa, na verdade você tem que imputar a culpa ao dono do animal. Agora, de um outro lado, você tem também a velocidade que se desenvolve aqui nessa área. Aliás, nessas áreas duplicadas de Marabá, onde o asfalto está bom e tal, menos buraco, a moçada bota para arrepiar. Quando chega a tomar um tombo, as consequências são graves, né? E sabe como é que é andar de moto, né? É equilíbrio. Você perder o equilíbrio é chão, não tem conversa. E, matematicamente, quem anda de moto, dentro das zonas urbanas principalmente, algum dia vai cair. Isso aí é matemática, é dois e dois são quatro. Então é preciso tomar muito cuidado por aí, com certeza, né? Vamos fazer aí uma homenagem de aniversário para sair dessas notícias ruins. Vamos falar de coisa boa, né? O aniversário hoje é da dona Leonilda Nascimento, lá na Folha 5, que é a mamãe da nossa querida Cleidiana, pessoa muito querida aqui na televisão. Essa mamãezona, né? E essa grande colega de trabalho. Mas então a dona Leonilda está recebendo a homenagem da Cleidiana. Dona Leonilda, olha, é para emocionar, viu? Mãe, dou graças a Deus por sua vida, por ser sua filha, por aprender tanto com seu amor de mãe. Eu creio que Deus sempre tem grandes bênçãos para a sua vida, porque você, mamãe, tem sido uma mulher fiel, cheia de fé, o coração repleto de amor, que Deus lhe conserve assim, especial, amiga e mãe. Te amo muito, viu mãe? Não tenho dúvidas de sua capacidade de ser exemplo de amor e que isso será sempre uma tônica na sua vida e vai lhe ajudar a continuar vencendo os limites do tempo. Feliz aniversário a essa mãe maravilhosa. Os parabéns não só ao sal da Cleidiana não, hein? Aqui tem os votos dos filhotes. Carlos Gutemberg, Cleidiana, Tatiana, Leidiana, Lindenberg, Tanaite, o Felipe e os netos Yosef, Ana, Rebeca e Jameson, dos genros e noras, Rosângela, o Aírle, o Marcos, o Adonês, o Elton e o querido esposo que ele ama muito, que é o Dom Raimundo, grande garoto. Olha, Raimundo, depois dessa aí você tem que trazer o bolo aqui pessoalmente, viu? Com certeza. Parabéns, viu, Dona Leonilda. Tudo de boa para a senhora, querida? Um grande abraço de todos nós aqui do Balanço Geral, porque a senhora merece, né? O Yamota Ferro e Aço tem para pronta entrega tubos galvanizados, vergalhões em todas as pitolas, colunas POP 516, 3 oitavos, treliças, todos os tipos de tela, arame farpado da Gerdau, das marcas Giz e Douro, pregos em todas as medidas, isopor para laje nas medidas 7, 10 milímetros, corte e dobra de chapas, tudo que você precisar em ferro e aço. Endereçamento da O Yamota aqui na tela, aproveite a promoção aí, viu? Arame liso ovalado da Gerdau, o rolo de mil metros, você vai pagar 255 reais e a promoção vale enquanto durar o estoque. O Yamota Ferro e Aço é o shopping do construtor, minha amiga Érica, atendendo você lá com o carinho e com a atenção que você mais do que merece, né? Olha o Leomar Piscinini, ele perdeu uma carteira com todos os documentos. Ele gratifica muito bem a quem devolver esses documentos. O contato poderá ser feito aqui na TV pelo 3322 40628, o cidadão está precisando muito desses documentos. Leomar Piscinini, o nome dele, e o telefone 3322 4068, você fala, avisa para o Milton Faria aí que eu tenho os documentos aqui. Aí passa o telefone que a gente vai fazer o contato para você receber essa gratificação legal aí. E daqui para frente até o finalzinho do programa é só informação e notícia para você. Vamos ver agora que sem terra ocuparam uma área da Polícia Federal, mas depois de uma boa conversa deixaram o local. Eles alegaram que não sabiam que essa área, que fica bem do ladinho ali do INCRA, pertenceria à Polícia Federal. Vamos ver os detalhes aí na informação que chega agora na telinha do seu televisor. A ocupação aconteceu ao terreno que fica ao lado da sede da superintendência do INCRA, pertencente à Polícia Federal no núcleo Cidade Nova. O espaço, que já havia servido de acampamento para os sem terra em outras ocasiões, agora está destinado para a construção da Delegacia da Polícia Federal. Um comboio da PF se dirigiu ao local para desocupar a área. Nós viemos aqui identificar quem patrocinou essa invasão, entendeu? Alguns já estão identificados e nós vamos tomar as providências legais pertinentes. É como eu já havia dito. Nós não podemos permitir que a pretexto de lutas sociais, direitos de outras pessoas, sejam sacrificados. Isso é uma questão corriqueira. Esse terreno mesmo da Polícia Federal já foi invadido e passaram mais de um ano. Nós não vamos tolerar de forma alguma esse tipo de assíntio. Após uma conversa entre agentes da Federal e Sem Terras, os trabalhadores decidiram abandonar a área. Tá, pessoal, nós vamos desocupar o território. Tranquilo? Tá certo. Tá bom? O advogado da CPT disse que a ocupação só aconteceu porque eles não sabiam da situação da propriedade. A vida toda, os trabalhadores viram essa área aqui como a antiga Praça do Mogna. A compreensão que eles têm é uma praça. Vão, então, se retirar do interior do terreno da Polícia Federal e ficar aqui nas cercanias do INCRA, aguardando, então, a audiência no dia 18. Os Sem Terras, mais de 300, estão acampados na Agrópolis do INCRA desde a última segunda-feira, quando ocuparam a superintendência impedindo a entrada de funcionários. Eles reivindicam a celeridade de processos de desapropriação de pelo menos seis áreas da região sudeste do Pará. Na segunda-feira, um dos líderes do movimento disse que o objetivo dos trabalhadores é conseguir um encontro com o presidente nacional do INCRA, Carlos Guedes. Nossa decisão é fazer direto uma reunião com o presidente do INCRA nacional, que é o Carlos Guedes Guedes, que desce aqui em Marabá para resolver o problema das famílias. Vão ficar aqui nas proximidades do INCRA, utilizando os espaços vazios que tem, sem criar problema para o tráfego ou maiores complicações para quem transita por aqui. Meus amigos e minhas amigas, olha, eu quero lembrar que o final de semana chegou, né? Hoje é sexta-feira, amanhã é sábado, depois é domingo. Então, todo mundo lá no Queparque Paintball, porque é uma delícia de local, tem diversão para a família inteira, é alegria para todo mundo. Fica no Balneário da Mangueira. E você, meu caro comerciante, que está trazendo a sua mercadoria de São Paulo para Marabá, Transnorte oferece a você qualidade, rapidez e segurança nesse transporte. A sua carga vem com data, dia e hora para chegar e você pode fazer o seu orçamento agora ligando 3222 1249. Meu amigo Neto, que você conhece bem, 25 anos de experiência no transporte de carga, ele aguarda você. Ou Folha 33, quadra 29, lote 43. Transnorte é qualidade, rapidez e segurança no transporte da sua carga de São Paulo para Marabá. E para fechar o programa de hoje, aquele projeto do vereador Pedro Souza, que é o líder do governo na Câmara Municipal, e que reserva no mercado de trabalho vagas para gays, para homossexuais, esse pré-projeto, que não é um projeto, está sendo discutido ainda, ele vem gerando, suscitando ainda discussões na Câmara Municipal e gerando alguma polêmica. Vamos ver aí os detalhes nessa matéria que fecha o nosso balanço geral de hoje. O pré-projeto do vereador Pedro Souza, do PPS, que pretende criar cotas no mercado de trabalho para gays, ainda vem provocando muita discursão no Parlamento Municipal. Nesta quarta-feira, o vereador voltou a falar do assunto na tribuna da casa e novamente enfrentou opositores. O senhor está indo, puxando, e no meu entendimento está buscando fome, mídia. Para convencer os colegas da necessidade de uma lei que ampare os gays, Pedro Souza levou ao plenário um vídeo mostrando a realidade dos transexuais e travestis, público que pretende atingir com o pré-projeto, antes de dirigir a todos os homossexuais, e que agora se restringe a essa categoria. Esta parcela da sociedade está sendo excluída, e isso não é justo. Estabelecer critérios religiosos, posturas pessoais, para dizer que o cara é a pravergir, porque quer, se ele não quiser, se ele não vai ser. Ninguém tem esse estudo que comprove isso. A outra mudança no projeto está relacionada ao setor que seria obrigado a oferecer cotas. A nova proposta fala de cotas apenas em concursos públicos. Isso só pode ser feito no serviço público, não pode ser feito a cota, estabelecida a cota para as empresas particulares, só pode ser feito no concurso público. Mas não vai ser nada fácil convencer os colegas. Eu acredito eu, que quando se coloca que é com o homossexual, para a cota, para a cota, para a cota, para mim é uma coisa só. Mas não é não. É uma coisa só, não tem uma coisa só, certo? Então, portanto, eu particularmente sou contra qualquer tipo de porra. A bancada evangélica da casa se levantou contra e acredita que a criação de cotas só discriminaria ainda mais a classe e acusaram o vereador de tentar promoção na mídia. Tem a Câmara Federal, o Senado Federal, para estar definido e a partir daí é um efeito dominou. Aí nós vamos estar aqui implementando aquilo que faz necessário. Mas usar esse espaço para ter mídia, aí nós vamos combater muita veneza. No momento que você prioriza uma categoria, você deixa fora do processo o outro. Então vamos criar as cotas para os gordinhos. Tem uma categoria mais discriminada do que as mulheres obesas pela sociedade, pelos padrões de beleza? Então, veja bem, eu acho que o que vossa excelência, antes de suscitar esse debate nessa casa, deveria ver a constitucionalidade dele. Para que vossa excelência pudesse aqui estar apresentando um projeto de lei à luz de uma regulamentação daquilo que estabeleceu o Congresso Nacional. Nós entendemos que não cabe esse projeto, a Câmara não tem essa competência de criar cotas e isso seria um ato de discriminação na realidade. E a classe homossexual, inclusive os que eu tenho conversado, acho isso até um absurdo. Já os vereadores Miguelito e Vandamérico demonstraram interesse em discutir um pouco mais o pré-projeto. Por que não vamos discutir? Eu quero aqui lhe parabenizar, pela coragem de colocar isso em discussão. Eu lhe pediria que você desse a entrada nesse projeto, para a gente já tecer essa discussão e já ir em frente ou no sim ou não. Eu penso assim. Apesar da polêmica, Pedro Souza disse que o momento é apenas de discussão. E se tiver de apresentar o projeto de lei, isso acontecerá apenas em 2014. Ainda falta a gente fazer as audiências públicas, trazer o Serviço de Apoio de Belém, a Secretaria dos Direitos Humanos de Brasília. Hoje, se fosse para aprovar o projeto, ele já seria aprovado. Hoje seria aprovado com tranquilidade, só que eu não quero colocar uma coisa de goela abaixo, tem que ser uma coisa discutida dentro dos parâmetros legais. e a partir do momento que a gente perceber que há a transparência no processo, que houve a discussão, a gente vai colocar em votação. Bem, vamos aguardar aí os acontecimentos, porque, na verdade, o que está acontecendo hoje é que o projeto não foi apresentado. Tanto é que o próprio vereador Guido Mutran apresenta logo o projeto, para a gente ver do que é que se trata. Então, já se fala em alguma modificação no projeto, deu para você perceber na matéria, vamos aguardar a reunião da próxima terça, as reuniões da próxima terça e quarta-feira na Câmara, para ver como é que fica. Brevemente vem aí o recesso da Câmara Municipal. E, pelo que eu pude conversar com alguns vereadores, pode ser que esse projeto seja apresentado somente na volta da legislatura de 2014, depois do recesso, e que esse projeto poderá voltar à discussão no ambiente, no plenário da Câmara Municipal de Maramá. Está legal? Gente, é final de programa, né? Nós chegamos ao finalzinho do nosso Balanço Geral de hoje, chegamos ao final de semana, hoje é sexta-feira, e queremos agradecer o carinho da sua presença, da sua agradável companhia nesses dias. Quero também registrar aqui que aquele apelo que foi feito ontem, o cidadão precisava de uma passagem para viajar para Teresina, graças a Deus nós conseguimos, já repassamos a ele os endereços, pensamentos das ajudas, as pessoas que colaboraram. Deixo aqui o meu muito obrigado a essa solidariedade, sempre que a gente coloca alguma coisa no ar, a gente consegue alguma ajuda da comunidade, e ele deve estar viajando já na semana que vem para cuidar da sua saúde, né? Amigos e amigas do Balanço Geral, muito obrigado pelo carinho da sua agradável companhia. A gente se vê aqui na segunda, se Deus quiser, e com certeza. E eu lembro a você que daqui para frente, você fica com René Marcelo e a equipe do Balanço Geral, direto de Belém do Pará, direto da sua televisão, falando das notícias do Pará e da capital do estado. segunda, enquanto marcado na tela da Record. Bom fim de semana, fiquem todos com Deus e até segunda!